Aqui pessoal, são sinais interessantes, até vocês verem isso, porque isso aqui poderia ser avaliado por exames, né? Então só para vocês terem uma ideia, o que eles mostram aqui, após o primeiro treino, vocês estão vendo que eu basicamente expliquei tudo isso no quadro para vocês, né? Uma primeira característica química que acontece no primeiro treino é a desestruturação da linha Z. Isso é muito comum em quem está começando a treinar. Isso aqui que faz depois você ter muito extravasamento de creatina quinase e muita incidência de dor muscular de início tardio. Está vendo o que ele fala? Proteínas musculares no sangue? São sinais, tá? Isso aqui foi um indicativo que o cara teve muito dano muscular, fisiologicamente tem redução de performance, a força fica prejudicada horas depois do treino, tá? E não tem um aumento significativo de área muscular. O aumento da área de secção transversal aqui, a correlação desse aumento é com o inchaço. Agora, se você for olhar para cá, após várias semanas de treino, você já não tem isso aqui, realmente não acontece mais, você já não tem desestruturação significativa da linha Z, só se você pegar um treino muito diferente. Não tem queda significativa de performance, né? Não tem o aparecimento exagerado de dano muscular e também não tem o extravasamento exagerado de proteínas marcadoras de dano muscular, tá? E ainda assim, a gente tem sim aumento da área de secção transversal, só que agora esse aumento da área de secção transversal tá mais relacionado à proteína muscular do que o inchaço. Lembra, o inchaço não é ruim, mas o problema é exacerbar demais esse fenômeno. O próprio inchaço, ele tá vinculado ao aumento da síntese proteica, mas tem que ser uma coisa equilibrada. Pra que isso seja equilibrado, a gente tenta seguir essas regras. Do iniciante ao intermediário ao avançado. Então, por exemplo, hoje, a gente tem uma tabela de status, de classificação de status de treinamento. E ela não é baseada só em tempo, ela é baseada em valores de força, técnica de movimento. Então, por exemplo, é mais ou menos assim. Quando vocês foram estudar câncer, vocês lembram que eles classificam a agressividade do câncer, por exemplo, pelo tamanho da área que tá invadida? Vocês têm lá as tabelinhas? Ó, tantos milímetros é isso, tantos milímetros é aquilo. Na classificação de status de treinamento é a mesma coisa. Eu vou pegar você e falar assim, vem cá. Você tem quantos meses de academia? Tanto. Qual que é o valor da tua força? Tanto. Como que é a tua técnica de movimento? Ruim? Tanto. Baseado em pelo menos cinco fatores eu falo lá. Você é iniciante. Você é intermediário. Você é avançado. Essa é a primeira coisa. A partir do momento que eu fiz isso, aí eu vou saber quantas séries por semana que eu prescrevo pra você. Então isso existe hoje. Essas orientações elas existem. Bem claras. E a gente também tem uma ideia hoje que o treinamento de força nas diferentes zonas de treino, ele vai conduzir pra hipertrofia de qualquer maneira. Mas as diferentes zonas podem resultar em outras adaptações que são também relevantes pra saúde, pra... No geral, né? Então o que a gente sabe? Quando uma pessoa faz uma série que dura muito tempo, ela tem mais ativação de ampequinase. Lembra, metformina age nessa mesma via aqui, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas são vias correlatas entre exercício e metformina. Isso aqui, por exemplo, a ampequinase, ela aumenta a translocação de glúteo 4. Favorecendo a captação de glicose e tal. Espécies reativas de oxigênio, que antigamente as pessoas achavam que quem se exercitava e produzia rosa ia morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, um pouco de rosa é desejável, tá? E não envelhece ninguém por causa disso, mas tô falando de doses controladas. Então, teoricamente, isso daqui é importante até pra sobrevivência celular, tá? E a ativação de PGC1-alfa. Quando você tem uma série que o cara fica mais tempo naquela série, que a gente chama de tempo sob tensão, você tem mais indução de vascularização local naquele músculo e mais biogênese mitocondrial. Só que isso aqui não via aeróbio, via musculação. Porque a gente já sabia que isso acontecia no aeróbio, né? E o que que descobriram? Quando você vai fazer uma série de musculação, que você chega a ficar pelo menos um minuto sob contração, esses mecanismos que eu mostrei ali, eles são mais evidentes. Só que o que que acontece? Pra você, quando você vai treinar, você tem essas zonas aqui, ó. Então pensa comigo, se o professor colocou pra você um treino com muito peso, você não vai conseguir fazer muitas repetições, vai? Não, né? Então o teu tempo sob tensão fica reduzido. Todo mundo entendeu o que que seria o tempo sob tensão? Você vai começar uma série, eu solto o cronômetro, a hora que você terminar aquela série, eu fecho o cronômetro. Então se você fizer 3 a 5 reps com muito peso, teu tempo sob tensão é esse. Poucas pessoas fazem isso na academia porque tem o risco da carga elevada, às vezes você tá treinando sozinho, apesar de que não seria problemático fazer isso em equipamentos articulados, por exemplo. Mesmo que você fale, a carga não vai cair em cima de você, tá? O que muita gente usa em academia é isso aqui, né? Essa zona aqui, que dá mais ou menos esse tempo sob tensão. Se vocês pegarem qualquer pessoa que treina mesmo regularmente em academia, e passar isso daqui, o pessoal quase morre. É difícil. Tanto é que imagine fazer 20 repetições direto, 30, ou mesmo fazer 10 tira peso, faz 10 tira peso, quer dizer, no final das contas, aquilo ali produz um desconforto enorme, né? Porém, o que que descobrimos hoje? Essas 3 zonas são igualmente efetivas pra hipertrofia. Elas resultam na mesma hipertrofia muscular. Na mesma. Isso é uma novidade interessante. Só que o que que mudou? Descobriram que com esse tipo de treino aqui, você consegue essas adaptações locais no músculo. Isso, inclusive, em biópsia em idosos. Mostrando que os idosos que faziam treino de musculação com mais repetições, tinham mais biogênese mitocondrial local e mais vascularização local. Que é diferente quando você pensa numa corrida. Você vai correr, você tá movimentando o teu corpo inteiro, isso vai acontecer. Biogênese mitocondrial, vascularização. Mas aqui eu tô falando o seguinte, você vai fazer exercício de bíceps. Você vai ficar lá um minuto. Essa biogênese mitocondrial e essa vascularização que eu tô falando vai ser pôr bíceps. Esse é o diferencial, né? Então, a hipertrofia é a mesma, mas eu ganho isso aqui. E aqui, apesar da hipertrofia ser a mesma, eu ganho mais isso daqui. Então, numa pessoa que já se adaptou bem à musculação, inclusive nos fisiculturistas, eu sempre uso as três zonas. Primordialmente usando mais essa, algumas séries nessa e algumas séries nessas. Isso se chama periodização mista. No mesmo treino. No cara menos treinado, o que a gente faz? Uma fase assim de quatro semanas, uma fase assim de quatro semanas, uma fase assim de quatro semanas. Isso é pro cara que nunca fez. Aí você tem que deixar ele mais tempo, mais semanas em cada zona dessa, pra ele se adaptar. Quando entra pra mim um bodybuilder, todos os meus bodybuilders têm isso aqui no mesmo treino. Às vezes no mesmo exercício. Por exemplo, a Ângela, se ela começa a fazer uma elevação pélvica, ela começa fazendo 12, 15, e termina fazendo três repetições. Então, a cada série, ela descansa, aumenta a carga. Descansa, aumenta a carga. Pirâmide crescente. É, você usa a escola americana, feeder work e... Exato. Perfeitamente. Perfeitamente. Não dá pra fazer muitas séries do treino aqui, porque isso aqui é muito desconfortável. Mas, estrategicamente, o cara que for um bom treinador, ele pode incluir pontualmente, ó, nesse exercício, nessa série, você vai fazer isso. Pensando nessas adaptações como um todo. Isso aqui continua sendo mais efetivo para ganho de resistência muscular, do que isso e do que isso. E isso aqui continua sendo mais efetivo para ganho de força, do que isso e do que isso. Isso tá claro. O que que sabemos hoje? Que a hipertrofia nessas três zonas é muito parecida. E se ela é muito parecida, não precisa ter muita inteligência para imaginar que num cara que já treina há muitos anos, o ideal seria fazer um misto. Não gosto do misto para quem tá começando. Não acho que a pessoa tem aptidão física boa para sustentar isso. Então, no cara que tá começando, eu prefiro dividir mesmo. Vamos fazer uma fase assim, uma fase assim, uma fase assim. Depois que passaram alguns meses ou anos treinando, eu falo agora, você vai fazer um treino misto. Tchau, 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 tchau Obrigado.